Abertura 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 Senhor eu quero obedecer A Tua voz Derrama o Teu Espírito Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Entra na intimidade do teu coração Derrama em nós tua unção Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Senhor, eu quero obedecer A tua voz Derrama o teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Me comprometer Entra na intimidade O teu coração derrama em nós tua unção Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Uma igreja renovada Povo santo reunido Famílias restauradas Pelo poder do teu Espírito Cante isso aí na sua casa Derrama Derrama Teu amor aqui Faz chover Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Quero ver derrama 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 Faz chover Água viva Derrama Derrama o teu amor aqui Oh, oh, oh Muito boa noite, meu irmão, minha irmã Você que nos acompanha Pelo YouTube da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Estamos transmitindo diretamente da paróquia Nossa Senhora de Lourdes No Parque Imperial E hoje com um convidado muito especial Rodrigo Calil da Banda Novo Céu O Deus e eu, hoje a proposta foi diferente, né? Proposta pelo Padre Denison Que hoje fosse um momento musical E eu vou contar com a participação também de vocês em casa pedindo música, não é? Olha só, gente, vamos ver quem nós temos aqui hoje participando com a gente Gasparzinho vai falar Fala aí, Celinha Gente, vai perder minha companhia Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, Rodrigo, Davi, Leandro, Yuri Boa noite também ao nosso diácono, né? Eleito, Thaí, Adriano É um prazer enorme estar aqui com vocês E é uma proposta bem bacana, viu? Vamos lá, já tem bastante gente aqui pedindo música, hein? Graças a Deus, né? Aí, gente, olha Nós vamos atender alguns pedidos Aquele que nós soubermos, né? E aqueles que o Rodrigo também souber Quem quiser pedir música a mim, pode pedir a mim Quem quiser pedir música a Rodrigo, pode pedir a Rodrigo Se o Rodrigo souber, ele canta Se eu souber, eu canto Se eu não souber, eu vou passar E naquela live que eu faço no meu canal, no Facebook Eu vou aprender e cantar junto com vocês Vamos cantar mais uma, Rodrigo? Em primeiro lugar, agradecer o convite Eu acho que é uma alegria muito grande nessa noite Estar dividindo com você esse espaço E você sabe melhor do que eu Que esse espaço, pra mim, só se tornou tão sagrado Porque você me deu essa oportunidade De poder estar à frente à banda Novo Céu Porque pra quem não sabe O Juvenal Era o cantor da banda Plenitude de Vida Antes de se tornar Novo Céu Então Eu tive a missão de substituí-lo E eu espero ter correspondido à altura Já que vocês levavam a palavra de Deus com tanto amor Com tanto carinho E eu procuro fazer da mesma forma Porque assim aprendi Então, louvado seja Deus por esta noite Pelas pessoas que agora nos assistem E poder conhecer um pouco da nossa história Porque a nossa história não para somente na música É uma história de amor De irmãos De fraternidade De acolhida E ao qual Deus me deu a graça de hoje De poder cantar Ouvindo o Juvenal cantar E quem sabe De uma certa forma Ser influenciado por você Dentro da minha casa Então, muito obrigado a você que nos acompanha Obrigado o Juvenal também Obrigado a você ter se despencado Lá de Vila Nova para cá Você e o Davi, né? Davi com um problema no cotovelo Não podia estar tocando Ele tem que descansar Mas está se esforçando Vai tocar com a gente hoje E vai conseguir alcançar Não vai, Davi? Se Deus quiser Vamos lá, Rodrigo Mais uma Vamos cantar a alvazinha do Espírito Santo Que você possa estar cantando na sua casa também Sopre em nós Espírito Santo de Deus Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Cante isso Ó vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com o Teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Sopra em nós Só pra hoje E aqui Vem Espírito Santo Vem 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 Essa canção você pode estar cantando na sua casa Juvenal vai estar cantando pra nós Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede Minha alma suspira por Ti Sopra Senhor Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó vento impetuoso Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com o Teu poder Vaz no céu, ó meu Pai Sopra hoje e aqui Vem Espírito Santo Vem Vem Ó vento impetuoso Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com o Teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje e aqui Vem Espírito Santo Vem Eu acredito que mais do que nunca, Juvenal Nos tempos de hoje A gente tem que pedir o Senhor isso Sopra em nós Sopra em nós Um sopro novo De esperança De paz De tranquilidade Quantas vezes lhe faltou tranquilidade Para justamente viver Esse tempo de pandemia Deixou-se guiar Pela Pelo momento Deixou-se guiar Por aquilo que Te assombrou Mas o Espírito Santo de Deus Está aqui E Ele está aí Com você Minha alma tem sede Minha alma tem sede E sopra em nós Senhor Sopra o Teu Espírito Santo Sobre nós Nesta noite Sobre você aí Que nos acompanha Ó vento impetuoso Ó vento impetuoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com o Teu poder Rasga o céu Ó meu Pai Só pra hoje Aqui Vem Espírito Santo Vem E com a chegada do Espírito Santo Uma chuva de graças Uma chuva de graça Trazendo alegria O Espírito Santo Vem Já pousou na tua casa Já pousou no seu carro Já pousou no seu trabalho Você que nos acompanha De todo lugar Daqui a pouquinho O Diácono vai falar Com a gente também O Diácono que fez A nós hoje Uma visita inesperada Agradecer o Padre Denison Pode agradecer Rodrigo Você Agradece ao Padre Denison Em meu nome O nome seu Tanto faz Agradecer ao Padre Denison Por ter nos acolhido Pessoal aqui nos bastidores Vocês podem ter certeza Que Para que chegue lá Do outro lado Com essa qualidade A gente precisa De uma pessoa de qualidade Ou de pessoas de qualidade Vocês estão aqui Disseram sim De vocês Nessa noite Então Deus abençoe vocês Eu tenho certeza Que Nesses tempos difíceis Ou nesse tempo difícil Que nós estamos passando É um alento Para muitos A gente está aqui Nesta noite É um alento Para muitos Nesta noite Vamos cantar Chuva de graça Que traga uma chuva De paz e alegria Estou aqui compartilhando O que o pessoal do Facebook Também está pedindo Estou compartilhando O link no Facebook Para que ninguém Fique de fora Rodrigo pode compartilhar Também se quiser Rodrigo Deixou o celular no carro Para que depois O pessoal não fique reclamando Ah não mandou o link Para mim Então o link está disponível Para todo mundo Não tem desculpa Vamos lá Rodrigo Começa você Uma chuva Há uma chuva De graça Aqui E está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente Para germinar E muitos frutos A se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Bem bonito em casa Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva Chuva de graça Nós pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Há uma chuva Juvenal Há uma chuva De graça Aqui E está chovendo Sobre todos nós Na cidade de Campos E quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente Para germinar E muitos frutos A se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Canta conosco Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Mais uma vez Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça Neste lugar Derrama Derrama Eu gosto muito dela Por dois motivos O motivo O motivo é que a gente Reconhece que sem Deus Não dá pra viver Não tem como E o segundo motivo É que o Senhor Está sempre A nos acolher Quando erramos Você tem esse sentido assim? Com o coração apertado Com o sentimento De ter feito tudo errado Com o sentimento Até mesmo De dizer Será que Deus Ainda me quer? Eu quero dizer pra você Deus ainda Lhe quer Deus ainda Me quer Todas as vezes Que a gente tem oportunidade De estar na Santa Missa E de recebê-lo É a certeza De que ele não Desistiu de nós E dividir essa canção Com meu amigo Juvenal Nesta noite É um presente de Deus E eu quero Eu quero dedicar Essa canção Para as pessoas De Mata da Cruz Mas especialmente Para o Senhor Antônio E para o nosso DJ Marcos Sacramento da comunhão Senhor, quando te vejo No sacramento da comunhão Eu sinto o céu se abrir Uma luz E sem meio E sem meio a tribulação Eu me esquecer De ti Ilumina as minhas trevas Com tua luz Cante comigo Senhor, quando te vejo No sacramento da comunhão Eu sinto o céu se abrir Uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dadas a todo momento Eu quero te louvar Na dor Na alegria E no sofrimento E sem meio a tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina as minhas trevas Com tua luz Jesus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus 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 Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Jesus Rosto humano de Deus Chego Chego muitas vezes Em tua casa Meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é o meu coração Então sinto o céu Dentro de mim Eu não comungo Porque mereço Isto eu sei Isto eu sei Oh meu Senhor Eu comungo Pois preciso De ti E quando faltei A missa Eu fugia de mim De ti Mas agora Que eu voltei Por favor Aceita-me Jesus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus Da rainha Filho de Maria Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Jesus Rosto humano de Deus Jesus A parte A parte da música que eu mais gosto É aquela parte que diz Chego muitas vezes Em tua casa meu Senhor Triste e abatido Precisando De amor Mas quando faltei a missa Eu fugi de mim E de ti Mas agora Que eu voltei Por favor Aceita-me E aí É um Deus Misericordioso Eu gosto sempre De lembrar isso Certa vez Eu tinha um evento Em Murundu E no mesmo dia Surgiu um show Pra banda Novo Céu Eu liguei Pra aquele povo De Murundu E disse Olha Surgiu um problema E eu não sei Como resolver A senhora me disse Me dá cinco minutos Confesso que foram os cinco minutos Mais longos da minha vida E nada de passar aqueles cinco minutos E quando eu liguei pra dona Neide Ela disse assim Meu filho Fica tranquila Nós vamos remarcar Para o dia de amanhã Você pode amanhã Eu gosto sempre de contar isso Por uma razão simples Eu merecia todas as esculhambações do mundo Mas alguém teve tanta misericórdia e piedade de mim Que me apontou um lugar mais seguro Que era o amanhã E as vezes a gente está tão preso no hoje né Aquilo que a gente vinha conversando no carro Quantas vezes eu me vejo preso no hoje No ontem E me esquecendo daquilo que o Senhor nos aponta Me esquecendo daquilo que é o essencial A misericórdia Você tem precisado experimentar a misericórdia de Deus? Eu também tenho precisado Eu tenho necessidade Da misericórdia de Deus no dia de hoje Eu tenho necessidade Deste amor Que me olha Com o olhar de ressurreição É o olhar de Jesus pra nós nessa noite Jesus Jesus Fonte de misericórdia que jorra do tempo Jesus Filho da rainha Filho de Maria Jesus Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Essa música é pra você Essa música é pra nós Mas Porque a gente só consegue Juvenal Ter uma vida plena em Deus Depois de ter experimentado As misericórdias de Deus Experimentamos isso todo santo dia, Rodrigo Todo dia Eu confesso, Juvenal Que eu tenho experimentado muita misericórdia de Deus Nesse tempo Através Do nosso Diácono eleito Adriano Tem sido um privilégio pra mim Caminhar com esse Com esse servo do Senhor Tem sido um privilégio Caminhar com Cada um Que De uma certa forma Me traz Um abraço De Deus Me traz Um olhar de Deus Me traz A misericórdia de Deus Porque eu tenho precisado muito De ser olhado Com um olhar novo Um olhar que me aponte Um lugar mais seguro Do que aquele que eu estou vivendo Eu costumo Falar pra mim Todos os dias Que eu não estou cabendo em mim Eu não estou me cabendo em mim Nos meus sentimentos Eu não estou me cabendo em mim Nas minhas escolhas Mas eu sei que há um Deus Que não desistiu de mim E é preciso lutar E essa canção que nós vamos cantar Eu gostaria de dedicar Ao povo de Dores de Macabu Povo bonito Povo legal Padre Joaquim Alexandre, né? Tem alguém de Dores de Macabu com a gente aí? Ao vivo? Bem, se tem Não se identificou Então vamos deixar aqui Para que as pessoas se identifiquem, né? Tem alguém aí, olha De Dores de Macabu? Vou mandar o link Para o pessoal lá de Dores Calma aí Vou mandar para o padre Vou mandar para o pessoal da paróquia lá Pois é Nós temos uma playlist aqui para vocês, viu? Vamos realizar essa noite cheia Esse povo de Dores de Macabu Esse povo tão acolhedor Padre Joaquim Alexandre Muito obrigado Se tiver algum padre aí assistindo a gente Que nos abençoe Sua benção, padre Vocês possam Possam aí Da onde vocês estejam Está nos abençoando, né? Porque é muito bom andar sobre a proteção Sobre as bençãos de um sacerdote Então já mandei para o padre Joaquim E mandei para a Carol Então a Monique Pepe está dizendo aqui Eu fui criada lá em Dores A Monique Pepe Ô Monique Terra boa, abençoada Tem a mãe aqui do nosso violonista, né? Manda um abraço Passa o microfone para ele Manda um abraço Calma aí, deixa eu levar aqui, calma aí Manda um abraço para sua mãe Beijo mãe, te amo Isso Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nessa batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se a carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória eu quero conhecer A tua glória eu quero conhecer E ver a experiência de Sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Senhor Senhor preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nessa batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico Mas te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória eu quero conhecer E ver a experiência de sobreviver E ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Pronto Boa noite meu irmão Você minha irmã que acabou de entrar Você que já nos acompanha né Hoje Deus e eu especial Vamos passar a palavra Celinha Celinha tem alguns pedidos musicais ali Alguns boa noites pra dar né Celinha Sim, muitos boa noites Muito boa noite pro Yuri Pro Davi Pro Rodrigo Muitas bênçãos O padre Denison conseguiu acessar o chat agora Mas já mandou avisar que vocês estão mais que abençoados Viu? Vindo do padre hoje tá perfeito Isso, tá com a gente, tá nos assistindo Tá nos dando a bênção Então vamos lá Nós temos muitas músicas, viu? Preparem-se Vamos começar com a Andréia Que pede Minha Essência de Tiago Brado Vamos lá Quem canta essa pra gente agora é Rodrigo Vim até aqui Vim até aqui Derramar o meu passado por ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço Não porque mereço eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que meu choro é sincero porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Refaz a morada Refaz a morada Eu chego Vim até aqui Vim até aqui Derramar o meu passado por ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje 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 estou aqui Não porque mereço eu sei Mas tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que meu choro é sincero porém Não tenho nada a oferecer Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida És tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exalar teu chego Em teu peito Sou teu, sou eleito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exalar teu cheiro Oh 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 między Uh Oh 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 Manda um abraço para o povo de Santa Luzia Lá em São Francisco do Itabapuana Onde tive o prazer de cantar lá na Capela de Santa Luzia Tem alguém de Santa Luzia aí? Bem, se tem também não se identificou Vamos lá povo de Santa Luzia São Francisco do Itabapuana, né? São Francisco sempre tem As pessoas de São Francisco aqui sim, viu? Conosco Olha, Yuri, a sua mãe mandou dizer que te ama, viu? Hoje nós focamos para o Yuri aparecer Pode dizer a mãe dele que hoje nós fizemos o Yuri aparecer Porque sempre que o Yuri está com a gente tocando, ele não aparece O Leandro está aqui, daqui a pouco nós vamos virar a câmera Porque o Leandro não quis aparecer O Leandro era para ter ficado aqui atrás, ele não quis É porque o Leandro não cortou o cabelo, aí ele está com vergonha Ele está com a Galvoverine Celinha, temos mais algum pedido aí, Celinha? Nossa, o que mais nós temos aqui são pedidos, viu? Vamos lá A Fernanda Braga pediu que cantasse Girassol Girassol? Sim, canta Girassol Não conheço Fernanda, ajuda a gente aí com um trechinho, tá? Por favor Dalvinha diz uma igreja renovada É uma música bonita para a gente cantar, olha Cantamos, a gente cantou a primeira música Foi a primeira, né? O Moisés Faria pede, canta, Santificação de Elaine Martins Não sei essa também não O negócio está complicado hoje, foi o que eu falei no início da live Nós vamos cantar aquilo que nós sabemos, né? A gente não pode também tentar cantar uma música que a gente não sabe Você sabe, Rodrigo? Não, eu não sei não Então vamos lá Tem mais músicas Moisés, eu fico te devendo essa Mas acompanha, fica aí com a gente acompanhando Vamos lá Tem também A Raquel pede que bênçãos sejam derramadas sobre a vida de Marina Souza Azevedo Gomes Que assim seja, Raquel Minha essência nós já tocamos A Raquel pede, ela é uma música de Roberto Carlos Nossa Senhora Nossa Senhora Aquela cubra me com esse manto de amor, né? É Vamos lá Dá pra você, Rodrigo? Vamos abrir aqui a letra, viu, Rodrigo? Pra mim também Enquanto isso, você de casa Ensina o pessoal a compartilhar o link ali Ensina, Rodrigo Vai compartilhando o link aí Tem uma setinha lá em cima no YouTube Você clica nessa seta E encaminha pro Facebook E encaminha pro WhatsApp E encaminha pro Instagram E encaminha pro... A nova moda agora, como é que é o nome? Telegram Você pode encaminhar pra todo mundo Tentar crescer Vamos tentar chegar a mais lugares Alcançar mais corações Que precisam hoje Ouvir uma música Eu vou abrir aqui, Rodrigo Eu tenho aqui O Rodrigo foi pegar ali, ó O Rodrigo tem uma pastinha Que essa pastinha dele é milagrosa Vamos lá Já compartilhou aí, gente? Estamos só aguardando você compartilhar, hein Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas E a dor Me faz suportar E as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajude a passar Vai, Rodrigo Agora você Se ficaram mágoas em mim Mãe Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia ao peso da cruz Interceda por mim Minha mãe Junto a quem? Junto a Jesus Nossa Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu caminho Do meu destino Cuida de mim Para você que entrou agora Vamos lá do comecinho De novo, hein? Tem a segunda parte? Vamos lá Cadê? Cadê? Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim Sua mão Aumenta a minha fé E acalma O meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pai Rodrigo Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados De vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelho De joelho aos vossos pés Estendei a nós Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Meus irmãos Cante conosco de casa Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Muito bom Mais um pedido atendido Vamos tentar intercalar Porque a gente trouxe o Rodrigo de longe Então a gente atende um pedido E uma música que o Rodrigo preparou Claro, claro Então a gente vai dessa forma Já já nós vamos contar um pouquinho da nossa história Você de casa Compartilha o link Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho O Giacomo também daqui a pouco vem falar com a gente O Yuri não vai falar O Davi não vai falar O Leandro também não vai falar Eles vão tocar Padre Denison pode falar alguma coisa com a gente também se quiser Ligadinho com a gente aí Padre Denison, boa noite, meu irmão Semana que vem não sei se vamos ser o Deus e eu com o Padre Ou se faremos uma live diferente Eu, a Celinha, o Douglas De repente a gente faz uma conversa aqui Vamos lá, Rodrigo Vai Mas esse nome é muito sugestivo, né? Sim, Padre Ocemar falou a mesma coisa Deus e eu Cantando essa música de Nossa Senhora agora Ao qual a gente da banda Novo Céu Sempre que tem oportunidade a gente canta essa canção A gente fala um pouco do amor de mãe Eu tenho certeza que você e nós aqui Todos nós já fomos alcançados por Deus através da nossa mãe Eu tenho certeza que quando você sofre Quem tem o poder de te acalentar é a sua mãe E ela ainda diz assim Se eu pudesse, eu sofreria no teu lugar E essa canção do Padre Fábio de Mello Eu gosto muito dela É esse mover de Deus É esse tocar de Deus na nossa alma Não somente tocar por tocar num corpo Mas tocar numa alma E eu quero que você sinta Essa expressão de Deus com você agora e também Esse tocar de Deus Esse mover de Deus na sua vida Teu amor tocar em mim Como é bom sentir O teu amor tocar em mim Como é bom sentir O teu amor tocar em mim Teu amor tocar em mim Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Como é bom sentir Música Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Restituirei Suas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho amado Filho querido Filho amado Filho querido Filho amado Filho amado Filho amado Vem a mim e te darei novas vestes, filho amado. Meu irmão, minha irmã, muito boa noite. Tivemos um pequeno problema com a internet aqui, mas já conseguimos resolver. Teve um corte, vocês viram um pequeno corte aí. Mas voltamos com o mesmo link. Você já pode avisar aí quem saiu, quem foi tomar água, quem foi no banheiro. Já retornamos a todo vapor. Eu quero saber se a nossa mãe, a Rita, está com a gente aí. Claro que está, a Rita vai perder. Já esteve aqui, já deu um oi para todo mundo. Então ela está quietinha lá vendo com a gente. Está corujando o filho, né? Eu sei que o Felipe está lá, a Felipe, a Tatiana, está todo mundo lá quietinho ouvindo. O Felipe já até pediu música, não pediu? Pediu. Vamos atender o pedido do Felipe? Vamos sim, mas vamos cantar o Mano Amor de Deus, né? Vamos cantar. Quem pediu o Mano Amor de Deus, Celinha, você sabe? Para um pouquinho, vocês também pedem muita coisa assim, né? Então vou tomar uma água. Vai tomar uma água. Vou olhar a garganta. Faz bem? Joga aí. Foi Mariana. Nossa Mariana. A Mariana daqui? Isso. A Mariana da Regina? Mariana da Regina, que é nossa também. Vamos lá? Ô Douglas, depois você pega para mim meu quadradinho que eu larguei em cima. Então pode me entregar aqui, por favor. Vem cá, que você aparece um pouquinho, o pessoal te vê. O Douglas fica sempre nos bastidores, né? Vem cá, Douglas. Vem. O pessoal te conhecer também. Vem cá. Vem cá, Douglas. Vem cá, rapaz. Vem aqui, rapaz. Pode aparecer rapidinho, gente. Entra aqui, Douglas. Cadê? Aparece aqui, ó. Ó, gente. Esse aqui é o Douglas, ó. Que nos ajuda também a movimentar as câmeras. Na operação do som. Me empresta aqui, Rodrigo. Deixa eu ver isso. Como é que está isso aí? Tens o dom de ver estradas Onde eu vejo o fim Me convence quando falas Não é bem assim Se me esqueço, me recordas Se não sei, me ensinas E se perco a direção Vem me encontrar Tens o dom de ver Tens o dom de ver Quando a distância Teu amor me ajudou Me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que eu era alguém na vida Teu amor veio me lembrar Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Você também Eu não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz Que me descoragem Que Deus me ama Eu não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz Que me descoragem Coragem 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 Muita coragem pra cantar no tom do Rodrigo Como eu falei, nada foi ensaiado A gente chegou aqui e conversou um pouquinho Mas não deu pra decidir os tons Como o Rodrigo disse no início O Ministério de Música Antes era plenitude de vida Hoje, Novo Céu Eu cantava antes Devido às necessidades de trabalhar Casei Tive filhos Então tive que me afastar um pouco de Vila Nova E o Rodrigo, depois de o quê? Quantos anos, Rodrigo? Que você assumiu A sua verdadeira função Onze anos, né? À frente da banda Novo Céu Então, depois que eu saí Levou o quê? Uns dois ou três anos, né? Então, depois que você saiu Eu Eu me desafiei A estudar Então eu estudei Cinco anos e meio Com o professor Nivaldo Ao qual tem eterna gratidão Nivaldo Lá no Nivaldo Isso Estudei com ele também Professor Nivaldo E aí pra estar à frente a missão Já que Não nasci com as entranhas Musical Não nasci com as entranhas musicais, né? Então não tem essa coisa musical Mas eu fui descobrindo aos poucos Que eu conseguia também evangelizar Através da vivência Através daquilo que a gente fala Sobretudo do que a gente crê Porque não é só falar Mas é crê Sim E aí Depois de um longo tempo Eu assumi A banda Novo Céu Indo aos trancos e barrancos E hoje Graças a Deus A gente Conseguiu Dar uma estrutura A banda Novo Céu A gente deu Uma estrutura Uma base mais forte Mesmo porque nós somos irmãos também, né? Já era forte Vamos chegar nessa parte E E aí Eu assumi A banda Novo Céu Mas eu quero dizer pra você Que está aí do outro lado Que talvez tenha pensado assim Nossa Mas como esses dois cantam muito Eu falo por onde eu ando Por esse Brasil Eu sou evangelizador Eu não sou cantor Eu canto Pra chegar até o seu coração Mas eu sou evangelizador E Digo pra você também Que está do outro lado E vocês que aqui estão Muitos não Eu recebi Mas Foi o sim de Deus Que me trouxe até aqui E eu fui desafiado A me desafiar A chegar até aqui E eu cheguei As mães pedem música? É, as mães pedem música Então, gente As mães de vocês Estão aqui pedindo música Vamos atender Acho que se não atender Terão problema Nós vamos atender Já, já Aí Rodrigo contando essa história, né? Eu não cantava também, né, Rodrigo? Não Eu tocava mal, né? É um constante aprendizagem, né? A gente vai aprendendo com o tempo Cheguei na casa do Rodrigo Olha, eu fiz 39 anos Neste dia 20 Tem três dias 39 Nossa, a carinha de 25, né? Mas tudo bem Cheguei na casa do Rodrigo Eu tinha de 15 pra 16 anos Na casa da Rita Fiquei lá alguns anos, né, Rodrigo? Ia pra casa da minha mãe Ia pra casa da Rita Pra casa do Rodrigo Conheci Rodrigo O Rodrigo ainda namorava A Karina Toquei o casamento do Rodrigo Cantei o casamento do Rodrigo Gente, é só bênção Vamos atender alguns pedidos Daqui a pouco a gente volta Contando a história Ou a gente conta mais alguma coisa, Rodrigo? Vamos cantar, então Deus é capaz De transformar Sua vida O impossível Ele fará Porque és precioso Aos seus olhos Mas se tiveres a coragem A loucura de acreditar Então irá provar Que Ele pode muito mais Deus é capaz de trocar Reinos por Ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida A vida por Ti Deus só não é capaz De deixar de me amar É preciso crer É preciso crer E se entregar Sem medo Ele nunca vai tirar A tua liberdade Se não quer ir Se não quer ir Mas se te entregas Sem reservas Tua vida se transformará Então irás provar Então irás provar Que Ele pode muito mais Deus é capaz De trocar Reinos por Ti Reinos por Ti Abrir mares pra que possas Atravessar E se preciso Vai Rodrigo E se preciso fosse Daria novamente Daria novamente A vida por Ti Eu só não é capaz De deixar de me amar Deus é capaz Deus é capaz De trocar Reinos por Ti Reinos por Ti Abrir mares pra que possas Atravessar Se preciso E se preciso fosse Daria novamente A vida por Ti A vida por Ti Deus é capaz Deus é capaz De deixar de me amar De deixar de me amar Ai você que tá de casa né Rodrigo estudou pra cantar Naquele tempo Rodrigo não cantava nada Mas é nada mesmo Rodrigo levava a gente Eu, o Felipe O irmão dele né O Renato Pra gente fazer os louvores A gente evangelizava Naquela área todinha Não sei se o Leandro Era daquela época Era Adriano Era daquela época A gente rodava Aquela área toda De Morundum Vila Nova Morro do Coco E Rodrigo sempre ali Junto com a gente Rodrigo, a Karina E a necessidade Rodrigo se entregou Sem medo A essa missão Abraçou a causa Abraçou a banda Novo Céu E hoje tá aí Evangelizando Roda vários lugares Já rodou vários estados Várias cidades Agora com essa pandemia A gente só pode fazer Live online Vi que o Rodrigo Tá anunciando a segunda Live dele A primeira foi um sucesso Muito legal Eu assisti todinha Tô ansioso pela segunda Eu estarei junto com ele lá né Ele já me convidou Não pra cantar Me convidou pra estar lá Perto dele assistindo né Estaremos lá Ô Célinha O que que as nossas mães pediram aí Então olha só A sua mãe diz assim Mamãe te ama Viu Amém Jesus Minha mãe no meu aniversário Ela postou um telefone assim ó Chamada recusada Eu tava na missa Tá vendo Eu não podia atender mãe Porque eu tava na missa Aí ela postou meu aniversário Olha e Rita tá nos contando aqui Sabe Que você Juvenal Veio ensinar ela A tocar teclado Viu E ela o obrigou a cantar Que tudo começou na casa dela Ô Glória Daqui a pouco nós vamos cantar A primeira música Eu ouvindo na televisão Com ela Nós mergulhamos nessa música Não sei nem se ela vai lembrar Se a Rita lembrar da primeira música Que a gente cantou Ela posta aí Eu vou cantar Então vamos lá A Rita tá pedindo Olha Maria Mulher do Silêncio E a Dona Maria de Fátima Está pedindo Eu navegarei Então Duas músicas Deixa eu falar aqui pra vocês Uma coisa Fala Nada na vida é fácil Nada acontece do dia pra noite Às vezes as pessoas nos veem num palco Bem iluminado Mas chega um momento da vida Que as luzes se apagam E a você e Deus Por isso que o nome é bem sugestivo Bem sugestivo Deus e eu Comentando com o Padre Alcemar Assim que o Padre Denison Pensou nesse nome Aí eu falei O Padre Denison vai fazer um programa Chamado Deus e eu Aí o Padre Alcemar Bem sugestivo A gente sem Os padres sem o público na igreja Deus e eu É só o Padre ali Celebrando sem muita gente Então Bem sugestivo Fala Rodrigo Então E às vezes as pessoas Juvenal Elas nos imaginam Nos imaginam melhor do que somos Graças a Deus Tenho a oportunidade De estar em muitas cidades Por esse Brasil Em muitas capelas Em muitas dioceses Mas uma coisa Meu irmão Minha amada Meu amado Eu tenho pra deixar pra você Nessa noite Há um Deus Há um Deus Que nos ama Tanto 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 Que Ele é capaz Sim de dar a vida Por cada um de nós Tá dizendo lá no profeta Isaías 43 Né? Essa canção Traduzida No livro do profeta Isaías Isaías 43 Que Deus é capaz De trocar reinos e nações Por cada um de nós Mas nada acontece do dia pra noite Pai que a gente chegasse aqui hoje Com essa qualidade pra você Teve uma equipe Que está aqui por trás Nos auxiliando Trabalhando a finco Pra que você receba Louvando Cantando Pra que você receba O melhor de Deus Eu sempre falo isso Para os meus irmãos Da banda Novo Céu Eu não saio de casa Pra brincar Eu saio pra evangelizar Sabe por quê? Porque o meu compromisso Primeiro é com Deus Depois comigo E depois com você Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Ele também passa por mim E essa canção Que a irmã pediu Eu navegarei Ela é um bálsamo Para as nossas almas No dia de hoje É um bálsamo Naquelas dores Mais agudas Mais internas Mas que também Nos traz alento E conforto Para que a gente Possa viver na esperança Ter esperança De que tudo isso Vai passar E daqui a pouco A gente vai poder Se abraçar Trocar mensagens Se beijar Se tocar Porque há um Deus Que não nos decepciona Vamos cantar Quem pediu Essa foi a minha mãe, né? Minha mãe que está ali na penha Ligadinha com a gente Vamos lá, Rodrigo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Cante isso Espírito Espírito Que desce Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Ao meu Deus fiel Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Eu adorarei Eu adorarei Ao meu Deus fiel Ao meu Deus fiel Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu sevirei Eu servirei Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Agora só você em casa Espírito Sobre sua casa neste momento Que aconteça aquilo que aconteceu em Pentecostes Esse grande avivamento Renovando-nos Espírito Cante isso aí você na sua casa Nós aqui Que esse lugar possa se encher Possa ser preenchido do Espírito Santo de Deus Que venha trazer água nova Que venha trazer uma vida nova Que venha trazer esperança Cante isso, Espírito Cante conosco, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu tô vendo que nós vamos alongar mais um pouquinho a nossa live hoje, né? A gente teve uma queda aí de um tempinho A gente atrasou a começar por causa da internet Mas a gente vai cantando Rodrigo não tá com pressa de ir embora, né? Também não estou com pressa de ir embora Celinha não tem nada pra fazer em casa O Adriano também não tem nada pra fazer As pessoas de casa estão gostando, Celinha? Fala alguma coisa aí, Celinha, por favor, fala Estão sim Olha, temos relatos aqui, olha Da Verônica Que ela está emocionada demais Verônica Braga Todas as pessoas parabenizando aos dois São bênçãos de Deus, né? As mamães, então, eu não vou falar, gente Porque aqui Hoje é um mar, né? De elogios das mamães Celinha Mas sim Cássia está dizendo que vocês arrasaram, né? Como sempre Que vocês são abençoados Pedindo que venha Espírito Santo Sobre a minha vida Sobre a minha casa Dizendo que vocês estão arrasando a Fernanda Amo demais Enfim Celinha É... Eu como estou à frente da banda Novo Céu Então as pessoas acham que a banda Novo Céu é o Rodrigo Não Mais uma vez eu quero enfatizar isso Hoje nós só estamos aqui porque Primeiro o padre nos permitiu E segundo vocês fazem Eu gosto muito de agradecer aos meninos que estão nos bastidores Sobretudo aqueles que quando a gente chega para cantar Montaram toda a estrutura de luz O palco O cenário E hoje, olha, essa live só está acontecendo Vem, olha, na outra câmera para nós Na outra, Juvenal Essa é que está passando Isso Porque tem os meninos, olha Tem o irmão ali da bateria O irmão do violão Davi Santos aqui conosco Vocês dois aí Vocês dois aí nos auxiliando Então isso Isso é muito bacana É muito bacana a gente A gente poder agradecer a vocês Olha Vocês estão nos ajudando Se essa live está sendo bacana Se vocês estão gostando Saiba que tem os meninos Sabe Eu louvo a Deus pelo dom de vocês Pela vida de vocês Porque Assim como eu faço na banda Novo Céu Eu faço com vocês Muito obrigado Porque vocês poderiam estar fazendo Muitas outras coisas E vocês escolheram estar aqui Né Isso Isso para nós é motivo de grande alegria E tem também aquelas pessoas Que vocês não veem Que às vezes acham que só o Juvenal e o Rodrigo Não Não Tem ali, olha O nosso O nosso diácono Adriano Né Aqui o futuro diácono já Com as suas Com as suas Vestes já próximas Dia 8 de agosto Então nós estamos aqui também Com os meninos Que nos auxiliam E isso é muito bom Poder contar Com o povo Juvenal Que intercede E que também põe a mão na massa É por isso que a gente também Não perde Aquela Aquela coisa chamada Humildade De reconhecer Que A gente não é nada Se a gente não tiver Deus primeiro No nosso caminho Né Se a gente não pedir A Deus Que olhe sempre pela gente Se a gente não tiver Humildade De reconhecer A gente canta A gente toca As pessoas em casa Às vezes não cantam Não tocam Elas não são menores Do que a gente Porque elas não fazem Nada disso Né Eu costumo Eu penso que nós Somos menores Né Deus escolheu a gente Pra evangelizar Pra levar uma palavra De carinho Uma palavra de De conforto Né Ainda mais nessa pandemia Que tá todo mundo Dentro de casa Não pode sair Né A gente ainda reforça Você que tá dentro de casa Fique Só saia se tiver necessidades Né Eu trouxe o Rodrigo hoje De Vila Nova pra cá O Rodrigo me falou ontem Que não tava saindo Né Ele tá fazendo tudo Em Vila Nova mesmo Porque é bem distante São mais de 50 quilômetros De Vila Nova aqui Né 50 quilômetros até a cidade Ainda vem até o Parque Imperial Tudo isso Atendendo a um pedido De um irmão Né Rodrigo Eu liguei pro Rodrigo Acho que tem uns 3 dias Que eu falei com o Rodrigo 3 ou 2 dias Liguei domingo Pra Rodrigo É Atendendo a um pedido De um irmão Por isso que quando eu tava Fazendo o cartaz Eu coloquei o que? Irmãos Pela fé Eu posso deixar um recadinho aqui? Pode Rodrigo Olha eu quero mandar um abraço Pros meninos do Pequeninos do Senhor Esses meninos que também Têm evangelizado Deixar um abraço pro Íster O Íster de Cael Tá lá em O Íster que tem feito também As suas lives Cordeiro Meu amigo Fabiano Oliveira Ô Fabiano Fabiano todo dia Tá com a live dele lá Todo dia tô lá E todos os amigos que Por esse Brasil afora Nesse mês nós tivemos uma perda grande Da música católica O Leandro Um grande evangelizador Com músicas lindas E a gente se entristece com essa perda Mas a gente fica feliz Pelos irmãos que também Conseguem evangelizar E de maneira especial Quero largar um forte abraço Pros meus amigos do Pequeninos do Senhor David David Eu vou te responder lá Eles queriam que a gente estivesse junto Numa live assim também Infelizmente eu não pude estar Então mil desculpas E vocês moram aqui no nosso coração Como eu não pude recusar O pedido do meu irmão Juvenal Era hoje lá deles? Não Mas foi dia 20 Ah tá dia 20 do meu aniversário Eu não pude recusar esse pedido Mesmo porque desde que meu pai faleceu Eu não tinha estado com o Juvenal ainda E eu queria dar um abraço nele Então eu vim pra dar um abraço Porque também eu sei do tanto que o Juvenal Era amado pelo meu pai E aí hoje aqui estamos nós Mas lembrando Juvenal Do tempo de plenitude de vida E a gente faz questão Eu faço questão de cantar Você fala muito daqui a pouco eu choro Não Essa foi a primeira canção que eu cantei Com meu filho Lucas Os meninos tocavam E quando ia cantar Tudo É do Pai Você me chamava Quero chamar Rodrigo pra cantar essa canção Tudo É do Pai Isso aí Chamava mesmo Lá no palco chamava Rodrigo E vinha eu e Lucas, meu filho Lucas pequenininho Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta Do meu ser E o pecado devastou Meu viver Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Cante comigo Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte Ao meu Senhor Que me cura por amor Olha a Juvenal Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta Do meu ser E o pecado devastou O meu viver Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte Que me cabe Da herança Foi pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Levante suas mãos e cante comigo Bem bonito Tudo é do Pai Toda honra e toda glória Alcançada em minha vida Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte ao meu Senhor Que me cura Por amor Por amor Convidar o Diácono Convidar o Diácono Vamos lá Diácono Diácono eleito Vem cá seu Diácono Vem cá A gente fica em pé né Rodrigo Adriano Gomes Sim Meu amigo Meu irmão Da minha comunidade Diácono eleito Adriano Gomes Está vindo aí Um microfone especial Para o Diácono Adriano aqui Vem cá Fica aqui Chega aqui Não pode ficar aqui Vem cá Fica aqui no mês Pronto Deixa eu chegar ali Na mesa de som Calma aí É ao vivo é esse mesmo Gente Não esquenta a cabeça não Tá Rapaz Mas você está bonito assim Obrigado Está bonito Ele está bonito né Está igual um pastor A gente antigamente Costumava dizer Nós fazemos exame de fezes É verdade Antigamente não Até hoje Até hoje né Fala meu irmão Boa noite Boa noite Quem é Adriano Quem é Adriano Só antes disso Diácono Edson Está lá em Maceió Mandei o link Está assistindo Acompanhando a gente Amém Mandou abraço Mandou a bênção dele Para você Para você E para todos aqui Edivan Edivan está em casa assistindo também Edivan é irmão do Diácono Edson Lá na Penha Escondido lá Vamos lá meu irmão Vamos vamos Então é A paróquia né Aqui é a paróquia Nossa Senhora de Luz Muita gente Graças a Deus aqui Deve se lembrar de mim Já fiz pastoral aqui Apesar de bem curto Em 2012 Dois meses Que eu fiquei aqui Com o padre Marcelo Aí o padre Marcelo foi O padre Antônio Marcelo foi transferido Para a Goita Casa E aí eu fui com ele Então já aproveito Já mando também Um abraço Para Mariana Mariana Um abraço É para a Regina Saudade de vocês Muito tempo que eu não as vejo Está certo Adriano Adriano Podemos dizer sobre Adriano Adriano Um jovem Nascido e criado Em Vila Nova Vila Nova? Isso mesmo Terra de Santa Mara Ah é Lembra-me Lembra-me Quando era criança Brincadeira né E era muito bom O Juvenal ia para lá Que vozeirão Lá cantar Lá nas missas Lá com o padre Pedro Isso Inclusive Lembrei dele aqui agora Quando vocês cantaram Eu navegarei Sim ele gostava Era a música da vida dele Era eu navegarei né Época boa né Fiz o primeiro comunhão Com ele E tudo E vocês cantavam lá Plenitude de vida Rodava aquilo tudo Às vezes Edson Dava um admitido Cantava também Entrava e ia junto Com você Cantava também O Edson o falecido Walter Lann também né Sim sim Exatamente Então Adriano Esse jovem Que nascido Criado em Vila Nova Que queria ser médico Cardiologista Agora é Com certeza É médico Cardiologista Tudo isso Tudo isso Vai ser né Quando for consagrado Padre Será tudo isso Médico dos médicos Verdade Verdade mesmo Pela intercessão de Deus né Amém Que aos 12 anos né Despertou A vocação Mas eu segui O mesmo pensamento De mamãe né Se for vontade de Deus Assim como na vocação De Samuel Ele vai enviar o servo Dei para dar um sinal né Samuel Deus chamava Ele não entendia Que era Deus Que estava chamando Ele teve que dizer Da próxima vez Que alguém te chamar Você dormindo Fala que teu servo escuta E aí Deus falou com ele Então ou seja A mesma coisa Foi com mamãe Quando o padre Pedro Chamou para ser ministro né Ela Eu lembro Mamãe oração Ela falou assim Olha O padre já tinha Chamado ela duas vezes Se o padre Na missa Descer For lá No meu banco Onde eu estou E me chamar Eu vou E assim ele fez Assim ele fez E a mesma coisa Comigo né Eu aos 15 anos Indo com o padre Pinale Era o nosso parque Na época né O Rodrigo lembra Fui pela primeira vez Assistir a missa dos Santos Olhos Na catedral E aí tinham outros dois colegas Que estavam falando De ir fazer um encontro vocacional No seminário O Divaldo e o Amaro Júnior E aí eu quieto na minha ali tal E aí o padre Pinale Foi e falou assim Adriano e você? Não vai não? Eu E aonde padre? Ele fazia um encontro vocacional também Eu não sei Não sei E aí fomos Para a catedral Quando voltamos Ele Deixou os meninos em casa Depois quer conversar com você em particular E ele foi falando Olha eu acho que você deveria fazer os encontros vocacionais E Porque eu vejo em você Desde quando eu cheguei aqui Eu vejo em você Sinais claros de vocação E ali eu entendi que O padre Pinale era o Eli E eu era o Samuel naquele momento Não tinha para onde correr mais Não tinha para onde correr né E aí Os encontros vocacionais Fiz três anos Quando completei a maioridade fui E hoje estou aqui com a graça de Deus Recebendo A confirmação de Deus na minha vida né Agora A confirmação do diaconato Em nome de Jesus E estamos aqui A poucos passos do sacerdote Sacerdote né Graças a Deus Graças a Deus E você gostaria de pedir alguma música? Pode ser Teu Corpo Santo Teu Corpo Maçoso Você está com ela aí Rodrigo? Vamos sim A mãe dele A sua mãe está ali Olha lá Que benção Que bela As mães né Sempre presente Hoje mais é maravilha A dona Emedina Está aqui Olha Toda orgulhosa do filho Viu Que benção Que benção Obrigado mãe Obrigado Beijo para a senhora Beijo grande Beijo enorme para a minha mãe Que Abaixo de Deus De Nossa Senhora Se hoje Eu cheguei Onde eu cheguei Foi graças a minha mãe Sim Vou até dar um furo jornalístico aqui Se você permitir Pode dar É Eu nunca soube Eu entrei no seminário Coisa de dois ou três anos depois Já no seminário Edson Foi contar para mim Que mamãe Sempre foi o sonho de mamãe Que meu irmão ou eu Um dos dois fosse para o seminário Mas ela nunca falou Porque ela não queria Influenciar Na decisão das nossas Tinha medo de influenciar Sim Ou seja A maturidade De uma mulher de Deus Se vai Tem que ir Porque Deus chamou Então quando Yuri Quando Yuri Se geste de carinho Beijo mãe Te amo Eu fico encantado Com isso Porque os jovens Hoje Infelizmente Tem vergonha De mostrar Seu gesto Seu ato de amor Para a mãe Para o pai Tem vergonha disso Não tem vergonha de outras coisas Mas tem vergonha de falar Pai, mãe Eu te amo Dá um beijo no pai Dá um beijo na mãe E eu acho que isso daí É muito importante É claro que a moça Não é só isso Mas começa a partir daí E mãe, pai É tudo na vida da gente Sim, com certeza Aproveitar enquanto a gente Ainda os tem É verdade Vamos pedir a benção Um futuro diácono Já foi ele Já é eleito Então o diácono Pode abençoar a gente Não pode, Rodrigo? Todos aqui E você também Que está em casa Fique de pé, por favor Para receber a benção Do diácono De pé Vamos lá? Amém Só antes disso As pessoas Às vezes Não tem Noção Do tamanho Da grandiosidade Que é dizer Deus te abençoe E eu Graças a Deus Eu Gustavo Que é daqui Filho dessa paróquia Meu colega de turma Vai se ordenar também Em agosto Em outra data Dia 29 de agosto Estudamos Oito anos No seminário Para poder ter Essa honra De dizer Para você Para todos vocês Em casa Deus te abençoe Me faz lembrar De um testemunho De um padre No Equador Que a mãe dele Aos 13 anos de idade Trabalhava na casa De um homem Trabalhava lá Para ser Trabalhava limpando a casa Cuidando a casa Sim E aquele homem Se aproveitou E abusou dela E aí ela Ficou grávida Os pais Batiam nela Tentaram dar bebida Alcoólica Para ela perder Aquele filho E ela Fugiu de casa Para poder Aquela criança Poder nascer Fugiu de casa Poucos meses depois Ela voltou Para a cidade natal E aquele homem Que tinha abusado dela A tomou Em casamento Depois teve mais 3 filhos O filho mais velho Que é justamente Fruto Dessa situação Decidiu Ir para o seminário Se tornou padre Poucos anos Depois de padre A mãe E o pai Tinham se desentendido Separado E aí A mãe foi E um dia Revelou para ele Tudo o que aconteceu E ele ficou revoltado Com o pai dele Ficou com raiva Você imagina Senhor Por que Isso foi acontecer Logo comigo Por que O senhor deixou Acontecer isso comigo Deus me abandonou Não me abandonou Essa coisa toda E Dois anos depois Dois anos depois De a mãe ter contado Isso para ele Os pais já separaram O pai Iria passar Por uma cirurgia Muito séria Muito delicada E implorou No leito do hospital Que chamasse O filho dele Que ele queria Se confessar Com o filho E então O filho foi Atendeu a confissão Não é E deu a absolvição A ele E depois Os jornalistas Foram entrevistar Porque aquela história Ficou famosa E perguntavam Por que você deu a absolvição A seu pai E aí ele disse Porque Deus Agora falando para você De casa Que Deus Me fez padre Para perdoar Não para maldiçoar E é isso que eu esperei Anos da minha vida Deus me dá essa graça De me tornar diácono Daqui a pouco padre Para fazer essas duas coisas Que apesar de parecerem simples Tem um poder imenso Na vida de todos Abençoar E perdoar O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Pela intercessão De Nossa Senhora de Lourdes Desça sobre nós A benção do Deus De infinito amor Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Muito obrigado Diácono Vamos cantar Rodrigo Diácono vai ficar com a gente? Nós já estamos encerrando a live Está encerrando? Nós já estamos encerrando Eu quero deixar Eu posso Eu posso até Posso falar um pouquinho Só da Banda Novo Céu Rapidinho Pode Rodrigo Claro Gostaria que você acessasse Lá no Youtube Banda Novo Céu Oficial Se inscrevesse lá no nosso canal Banda Novo Céu Oficial Vai lá Assina Aperte em escrever E Dá um ok lá Banda Novo Céu Oficial Acredito eu Que na segunda-feira A live da Banda Novo Céu Acontecerá Então nós já estamos Montando aquele repertório Bem bacana Todo o cenário sendo montado Toda a estrutura Para que você receba Ainda mais Bênçãos aí Na sua casa Banda Novo Céu Oficial No Youtube Entra lá no nosso canal Se inscreva E muito obrigado Padre Denison Obrigado Juvenal Meu irmão Nada pra mim foi um prazer Você sabe do amor Que eu tenho por você Obrigado aos meninos Aqui olha Que estão hoje Nos acompanhando Obrigado a vocês Que sem vocês A gente não conseguiria Chegar com tanta qualidade Deus abençoe Pela disponibilidade de vocês E você aí de casa Muito obrigado Por tirar alguns minutos Uma hora Uma hora Alguma coisa Pra poder estar conosco Quase duas Deus abençoe Deus abençoe Que passa tão rápido Não é irmão É tão rápido Parece que nós começamos agora E já está terminando A gente pede desculpas Aqueles pedidos Que não puderam ser atendidos Mas numa próxima Se Deus quiser A gente vai fazer de outra vez A gente vai conseguir fazer A gente vai estar Encerrando com Maria Mulher do Silêncio Participação especial Do meu irmão Tão querido Nelinho Deus te abençoe Meu irmão Se você estiver assistindo Obrigado pelo seu sim E está no CD Nas asas da canção Maria Mulher do Silêncio Pra gente terminar Bem bonito Maria foi a escolhida E o anjo anunciou Que ela seria A mãe do Salvador Seu sim mudou Nossas vidas Nos deu Jesus Por amor Hoje alegre Cantemos Virgem Mãe do Senhor Maria Mulher do Silêncio Maria Mulher do amor Maria Mãe da igreja Também teu filho sou Hoje estamos aqui No parque imperial Para render gratidão Por nos dar Jesus Pra nossa salvação Maria foi a escolhida Maria foi a escolhida E o anjo anunciou Que ela seria A mãe A mãe do Salvador Seu sim Seu sim mudou Mudou Nossa vida Nos deu Nos deu Jesus Por amor Hoje Hoje alegre Cantemos Virgem Mãe do Senhor Virgem Mãe do Senhor Maria Mulher do Silêncio Maria Mulher do Silêncio Maria Mulher do Amor Maria Mulher do Amor Maria Mãe da igreja Maria Mãe da igreja Também seu filho sou Também seu filho sou Hoje estamos aqui E hoje estamos aqui Para render gratidão Para render gratidão Por nos dar Jesus Por nos dar Jesus Para nossa salvação Para nossa salvação Obrigado Obrigado a você Que compartilhou essa live Que rezou conosco Deus abençoe Nossa Senhora Te cubra com teu manto Te protegendo Lançando sobre si Todo teu amor Hoje Hoje estamos aqui Para render gratidão Para render gratidão Para render gratidão Por nos dar Jesus Para nossa salvação Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Hoje estamos aqui Para render gratidão Por nos dar Jesus Pra nossa salvação Amém